É trabalho! Estamos na orla de Belém do São Francisco. Esse cartão postal do nosso município está sendo transformado. A Prefeitura está investindo na melhoria do espaço, deixando o mais bonito, atrativo, seguro e iluminado. Já foram instaladas mais de 70 lâmpadas de LED. Esse asfalto que caminham agora era o sonho de todos nós belemitas e que agora se tornou realidade. Resultado do trabalho e da força política do deputado federal Fernando Filho e empenho do prefeito Gustavo Caribeiro. Um lugar agradável, lindo, que aos finais de semana fica fechado para a entrada de veículos e livre para que você e sua família possam vir e se divertir. Aqui, as pessoas são muito mais felizes. Prefeitura de Belém do São Francisco. Construindo uma nova história. Azul de São Francisco. Legenda Adriana Zanotto